Jesus O mundo está tão violento, é assim, meu irmão Pois homens só pensam em brigar e fazer confusão Briga por isto ou aquilo, por coisas que não tem nada a ver Pensando que os problemas se vai resolver Para resolver os problemas tem uma solução O nome dele é Jesus, não existe outro não Entrega teu caminho ao Senhor, basta você só confiar Só Ele tem o poder de curar e salvar Todos presidentes e reis só pensam em fazer guerra Ele chegou até a pensar que são os donos da terra Mas não são Tudo que está na terra e no céu pertence a Jesus Oh, Jesus Que pagou o preço tão alto por nós lá na cruz Santo Deus Maravilhoso és tu, Senhor Conselheiro e amigo Todos presidentes e reis só pensam em fazer guerra Eu chego até a pensar que são os donos da terra Mas não são Tudo que está na terra e no céu pertence a Jesus A Jesus Que pagou o preço tão alto por nós lá na cruz Aleluia É, Pai Glória, glória, glórias a Deus Bendito seja teu nome, Senhor O mundo está tão violento É assim, meu irmão Pois homens só pensam em brigar e fazer confusão